Música Daaaaaaaaaa E galera Tudo beleza Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos A mais um novo vídeo Antes de começar o vídeo de hoje Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Pelo feedback Incrível do último vídeo Pra quem não sabe O último vídeo foi também Mostrando um pouco do GTA Uniter Vou deixar aí Na descrição desse vídeo o link dele Pra quem não assistiu puder assistir E vamos lá então Começar nossa série Nesse bendito mod Que merece Ter um quadro especial Aqui no canal Os moders que fizeram esse mod aqui Estão de parabéns Parece até um jogo da Rockstar Bom deixa de ser um jogo da Rockstar Porque Tem elementos do GTA De todos os GTAs que eles fizeram Agora eu tava precisando Uma tela pra vocês aqui Com os créditos do jogo Isso porque eu comecei o jogo agora Então Meio que dá um trailerzinho Mostrando um pouco né Do mapa E mostrando a Stave aí A equipe Que criou o jogo Não tem como pular Mas pô Os caras merecem aparecer no vídeo também né Então Vamos deixar aí correr Essa tela de créditos Antes Nós começarmos A épica jornada Aqui no GTA United Bom Eu estou com o gráfico aqui Tudo no máximo Tá Eu digo Tudo no máximo Com o padrão do GTA Sandras Então Eu coloquei as opções Ali de gráficos Tudo no máximo E por incrível que pareça Tá rodando Com uma taxa de quadros Muito boa E eu notei que Dentro do jogo assim Quando eu jogo Fica numa taxa maior Mas agora Nesse trailer aqui Estava um pouquinho pequena né Estava no grau de 29 a 30 e poucos Bom Agora aqui está 34 35 A gente começou o jogo A gente nasce fora De um apartamento Com o CJ Eles não mudaram o protagonista Do jogo né Deixaram o CJ E eu estou com uma roupa Aqui meio que De praiano Tá ligado Que é Aqueles caras farofeiros Que ficam na praia Noite e dia Bom Já estão me ligando aqui Eu tenho que aceitar a ligação Para eu poder fazer A primeira missão do jogo Então vamos lá Viu Acabei de receber então Uma ligação De um cara em anônimo Que não quis se identificar Para o CJ Ele falou Que não Como é que posso dizer Que não importava Quem ele era Que só era para o CJ Ir direto lá Para a estação E atendo o telefone Público Que ele ia ganhar Muito dinheiro com isso Então olha só Que legal pessoal Até os semáforos Aqui funcionam Eu não entendo Como é que esses caras Fazem esses mods Velho Simplesmente não entendo As rádios aqui Possuem tanto as rádios Do GTA San Andreas Como a do GTA Vice City E a do GTA 3 Infelizmente eu não posso Reproduzir os sons aqui Porque senão Dá aquele problema De copyright Estou até meio que com medo De que dê esse problema De copyright Por causa do trailer Que no trailer Correu a música Do GTA 4 Mas espero que não dê Porque a música tema Então eu procurei no Youtube E não tinha direito autoral Tomara que não dê nada Olha só velho Aqui é o hospital Meu Deus Eu vou explorar muito Isso daqui Tem um acionamento Ali atrás Eu acho Um museu Mas vamos direto Para a missão Enquanto estiver Indo para a missão A gente vai Explorando um pouco Tem o efeito blur Quando acelera A moto Nossa Está muito foda Esse jogo Vocês não tem noção Tem até um radar especial Olha só GPS dá para ver O radarzinho Do mapa Acho que até o mapa Meu Deus Como é que eles fizeram isso Olha só Tem até um mapa Aqui no mapa Do ESC Tem casa para comprar E é lá Outra ilha Que a gente tem que ir Como é que vai para essa ilha Vamos dar um jeito A gente já liberou Um pouco do mapa E está aparecendo Aqui os locais Que a gente pode ir Tem até uma loja Diferente De ferramentas Que eu já vi Em off Vou mostrar para vocês Isso daqui em breve Bom Acho que a gente tem que encontrar Algum Helicóptero Ou navio Para poder fazer a travessia Eu vi que tinha uma praia Logo lá em cima Então vamos Seguir retão Aqui Que a gente vai Até essa praia O fora desse Feito blur É que ele meio que estraga A tela Embaça um pouco Eu ia falar Embaraça Olha só Não velho É muito detalhe Esses caras aí São muito perfeccionistas Acabei de ver ali O interior Que não está especificado No radar Então deve ser Algum segredo Tem até carro diferente Ó Uns Hermes Acho que é o nome daquele carro Um pouco mais modificado Ó Tem umas casinhas Também E a gente pode ver Que a maioria Deses skins aí De personagens São as do GTA Sandras Assim como Os veículos também São dos GTA Sandras Porém os edifícios Aqui não tem saída Os edifícios E Estradas Etc São mais do GTA Vice City E do GTA 3 Mas também possui Alguns do GTA Sandras Ó Aqui já encontrei um errozinho Dá pra ver o submundo Por aqui Mas não tem importância Erros como esse A gente sempre vai encontrar O GTA Sandras Encerro Cheio de bug Olha ó Tem um negócio de taxista Ali Uma parada de táxi É a HQ dos taxistas Do GTA United Bom Tentando encontrar Aqui um meio Pra mim Pra aquela ilha Mas Ah tá difícil hein Deve ter que abrir o mapa De novo aqui É aqui em cima Praia Vamos nessa praia Então Sem mais enrolação Velho Mas tá muito gostoso Jogar isso daqui Eita Destrei aqui Pra olhar lá Tem uma fumaça Lá adiante Acho que é um avião Que faz manobra Que tá soltando aquela fumaça Eu vi no trailer Que tinha esse Aviãozinho né Que fazia fumaça No céu Então Tamo chegando já Dando uma contramão ali Agora a contramão Virou Mão direita Mão certa Ó O carro da polícia É diferente Modificado Imagem Só de Poder andar aqui Nesse mapa Ainda mais rodando Com gráfico tudo no máximo Que é uma coisa Que eu não faço Nem no GTA Sandras normal E poder tá gravando Pra vocês Isso é uma grande satisfação Nossa Eu tô muito feliz mesmo Eu não esperava Que esse mod Fosse rodar tão bem Como ele tá rodando Agora aqui no meu PC Bom Ó Chegamos aqui É um estádio Que tem aqui Não é um Uma praia Não tem helicópteros No heliporto aqui Então Eu acho que vou fazer o seguinte Pessoal Vou fazer a travessia A nado mesmo E daí eu vou fazer um pequeno corte Pra não ficar muito longo O vídeo Certo? Assim que chegar do outro lado Então eu volto a gravar Voltei aqui pessoal Acabei de fazer a travessia Com o CJ A nado E adivinhem aonde eu vim parar É Olhem só esse restaurante É o mesmo restaurante Onde a gente faz a missão No GTA Sandras Que a gente vem Pra Liberty City E o mapa É exatamente igual Ao GTA Liberty City Stories Olha só Tem até a descidinha aqui Ó O trilho do trem Ali em cima Virando a esquerda A gente tem o depredamento de polícia Não Não é essa daqui É na outra esquerda Viu? Já me confundi aqui Muito simples Se jogar O Liberty City Stories Dá nisso né Ó Como eu disse Aqui tem o hospital Igualzinho Igualzinho Eita filha da puta Aqui a DP né Da polícia Ai cara Tá dando muita nostalgia Ver Esse mapa aqui Aí eu acabo me Perdendo o foco E não fazendo missão Então vamos lá fazer essa missão Uma vez Sem mais enrolação Já enrolei bastante Vamos meter o foco aí E fazer essa missãozinha A primeira missão do GTA United Já estamos chegando eu acho Nesse orelhão né O cara já deve estar cansado De tanto me ligar E eu não atender Esse bendito orelhão Bom A gente tem que virar aqui Já bati na polícia Pra ajudar ainda mais Ó Tem uma loja pro interior ali Mas um de polícia aqui Não Não tem diferença Que nem no GTA Sandras Elas tão um pouco se lixando né Ó Foi o que eu disse Tão um pouco se lixando Já assumiu a polícia Aqui tá o bendito orelhão Vamos ver Será que vai dar alguma cinemática Sei lá Ó Escureceu a tela Ó Goodbye Rubs A gente tem que matar um cara do congresso Chamado Rubs E os detalhes do assassino né Tá embaixo do Ou melhor atrás Do telefone Aparece ele conversando com o amigo dele ali E diz que ele tá sendo muito bem protegido Pelas suas seguranças Eu tenho que seguir as instruções Ir até o telhado E descer de paraquedas ali Pelo menos é o que eu entendi Ó Ou tem a opção De chegar ali Loucamente Atirando em todo mundo Até no GTA O Niter A gente tem duas opções Pra uma só missão Olha só meu Isso que é inovação velho A gente tem que atravessar a rua aqui ó A gente tem que ir naquele bequinho ali na frente É isso aí Ó Tem uma mochila ali E uma SMG Ah essa mochila aqui é o paraquedas cara Olha que foda Eles mandaram a skin Do paraquedas A gente tem que entrar aqui Bom é como ele disse ali né Ir até o topo E do topo ir até o lugar O lugar ali na frente Segundo o GPS Então vamos dar o pulinho aqui O vibrando do helicóptero em cima Ó tem o helicóptero lá em cima mesmo E eu já abri o paraquedas antes Porque eu pensei que ia cair Naquele prédio Então eu fiquei com medo de morrer Por isso que eu abri antes o paraquedas Tá pessoal Não se preocupem Não sou um noobzão Apesar de eu ter atropelado um monte de gente Nesse vídeo aqui Faz parecer que eu sou um noobzão Mas eu jogo GTA Ou melhor o SEMP né Há 7 anos Então Experiência é o que não me falta Essa missãozinha aí parece Não ser tão fácil Mas Vamos terminar ela aí Numa boa Como eu não tenho habilidade Para segurar a arma ainda Eu vou ter que fazer tudo agachado Olha ali Cara Tem uns caras ali ó Acho que tem uns Sniper aqui Vamos matar esse filho das puta Ó Viu o que eu disse? Eu não tenho habilidade Para ficar em pé Andando e atirando Ao mesmo tempo E olha só Tá difícil Sentar aquele cara lá Esse MG não chega até lá Ah Era só o que me faltava Tô com bem pouquinha munição ainda Eita Os NPC aqui não são fáceis de matar Ah cara Vamos lá Vamos lá Os caras estão bem armados Antes de matar aqueles ali Eu vou tentar agora matar aquele cara Com a M4 que eu peguei Porque a M4 tem um tiro a longa distância Pronto Matei o Sniper Agora a gente não vai ter problemas Ui Pensava eu que não ia ter Ai caralho Essas escadas são bugadas Vamos correr aqui Uau O CJ desce todo bugadão Essas escadas Não conseguia parar Pronto Agora não tem minha segurança Eu acho Não tem esse render Aqui é É tiro na cara Bom Aqui tem outra escada Fora dessas escadinhas bugadas Os NPC daram uma bugadinha ali Olha só que escada bugada Eita Tiro de Sniper Tiro de Sniper Maninho Ó Os NPC aqui são fodidão Não é que nem Que as missões do San Andreas Aqui é O negócio é hardcore Tá com medo de morrer agora Não sei onde pode ter NPC Onde não pode Tem que ser esse prédio Mas como é que a gente vai sair daqui Não parece ter Outro jeito Não sei pular Não sei pular E eu morro Você realmente quer me lutar Ai Ai Não pode ser Eu não tenho que pular aqui Não Se eu pular Eu vou morrer Não 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 Eita Isso aqui ficou mal feito Como é que eu vou ser daqui Aqui tem uma porta Será Não tem nada Ah Tinha que vir aqui Mas essa quedinha Que usar um paraquedas Será que vai dar Vamos ver Ah Pera que dá Ó Passei na missão Ganhei 6 mil doletas Então é isso pessoal Eu acho que vou acabar Esse vídeo por aqui Não quero que ele fique tão longo Se gostaram Não se esqueçam de avaliar ele Que nem vocês estavam avaliando No último vídeo Deem aquele joinha Favoritem o vídeo também E se caso ainda não forem Esquitos no canal Se inscrevam no canal Para receberem vídeos novos Assim quando eu postar Muito obrigado a todos Desde sempre Até mais Um grande abraço E Fui